E aí pessoal, aqui quem fala é o Romney e voltamos aqui com Kingdoms and Castles. No episódio anterior a gente se recuperou de uma crise muito louca aqui, teve uns ataques vikings também e a gente deu uma mudada aqui no nosso reino. E hoje a gente vai tirar essas casinhas pequenas aqui do reino e substituir por casas maiores, que eu acho que fica bem melhor assim. E vamos expandir o reino também mais aqui pra fora das muralhas, pra ficar bem mais bonito aqui fora, né? Porque tá meio vazio aqui, vamos colocar umas fazendas, umas casinhas, vou também aumentar esse castelo aqui que tá muito pequeno. Então bora lá começar, né? Vamos começar dando outra festa aqui na nossa praça, pra atrair mais moradores. A gente tem espaço pra 100 e a gente tem 88. Vamos aumentar nossos habitantes aqui porque a gente tá precisando de bastante trabalhadores. Vamos ver aqui se o carvão tá produzindo suficiente, sim. Comida. Ih, a gente tá com problema de comida aqui, mano. Não tá produzindo suficiente. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Vamos construir mais pomares. Deixa eu construir mais um pomar aqui atrás. Ok. Acho que a gente poderia construir mais fazendas, já que a gente tem mais trabalhadores agora. Vamos construir mais fazendas. Colocar mais um moinho aqui. Pra dar um bônus nessas fazendas aqui do lado. E construir mais fazendinhas. Opa, porque foi um pomar, mano. Ué, porque não dá pra colocar aqui? Terra infértil. É. Ó, a galera tá saindo de novo da cidade. O pessoal tá passando fome. Mas a gente já tá produzindo bastante alimento agora. Só tava esperando a temporada da colheita mesmo. Ah, velho. Isso não é doente, mano. Deixa eu abrir aqui o hospital de novo. Pronto. Tempestade começou. Alagou as fazendas tudo. Eita. Essas fazendas aqui não vão produzir alimento. Que tão alagadas, ó. Isso é um problema. Mas... Tá rolando um incêndio aqui também. Galera tá indo apagar o fogo. Ah, não deu tempo. A gente tem que construir um... Uns poços por aqui, mano. Pra não acontecer isso. Deixa eu construir um poço aqui, por aqui. Deixa eu ver onde que a gente pode construir esse poço. Aqui. Não. Vamos construir um poço bem aqui. Pronto. Vamos dar uma expandida também aqui no nosso castelo. Mas pra isso eu vou ter que tirar esse... Esse salão do tesouro aqui. Vou colocar outro bem aqui. Pronto. Vou colocar aqui. E tiro esse daqui. Mas depois a gente construir esse aqui primeiro, né? Vai lá, meu filho. Construa lá o bagulho. Nossa, eles vão demorar muito. Deixa eu ver como é que tá o alimento aqui. É, tá bom. Produção de alimento tá bom. Carvão. Produção de carvão também tá ótimo. Como a gente perdeu o habitante, vamos rolar... É... Fazer outra festa aqui. Pronto. Deixa eu ver como é que tá aqui a nossa... Nossa taverna. Se ela tá cobrindo aqui a área das nossas casas. Tá sim. Deixa eu quebrar essas casinhas aqui. Eu acho que cabe mais uma casa dessas bem aqui, mano, né? Deixa eu ver. Casarão aqui, ó. Cabe sim. Vamos colocar mais um casarão desses aqui. Pronto. Agora a gente pode quebrar essas casinhas aqui. Eita. Duas pessoas ficaram desabrigadas. Espero que eles construam logo ali. Tá, vamos ver aqui os conselhos da cidade. Ok. Precisa de livrarias. A defesa tá bom. A gente precisa construir mais livrarias pra galera ficar felizona. Se bem que... Já tá cobrindo toda a área aqui, né? Só falta lá fora ali. Beleza. Vamos... Já construir... Ah, não dá. Preciso de madeira. A gente precisa construir mais... Carpintarias aqui fora, mano. Produzir mais madeira. A gente não tem madeira nem pra isso. Tá, vamos quebrar um montão de madeira aqui fora. Pronto. Agora a gente constrói mais alguns aqui. Primeiro deixa eu ver o raio desse daqui. Ah, ok. A gente vai precisar construir estradas pra isso. Deixa eu construir estradas. Deixa eu conectar essa estrada aqui. Com aquela outra. Pronto. Pronto. Agora vamos fazer mais estradas aqui. Mas pra isso eles precisam cortar as árvores primeiro, né? Corta aí, amigão. Enquanto isso eu dou uma olhada aqui. A gente já pode construir aqui uma melhoria pro nosso castelo aqui do ladinho. E a gente já pode destruir essa sala do tesouro aqui. Para construir mais uma melhoria, que vai ser o Grand Hall. Que a gente vai construir bem aqui. Ah, o que que falta? Deixa eu ver como é que tá a comida. 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 Tudo bem. Carvão também. Tá ótimo. Vou construir aqui fora. Um armazém. Eu acho que eu vou construir aqui, ó. Ah, não dá. Tem essa pedra atrapalhando aqui. Acho que eu construo isso aí. Construir bem aqui. Eita, mais uma tempestade. Vai incendiar alguma coisa. Quer apostar? Oh, a gente subiu de nível aqui, mano. Agora a gente é uma pequena cidade. A gente era um vilarejo. Agora a gente já se tornou uma pequena cidade. Muito bom. Vamos continuar construindo estradas aqui. Caramba, eles ainda não cortaram o negócio. Eu quero colocar mais poços aqui, mano. Pra evitar incêndios. Dá pra construir um aqui. Ó, dá pra construir um aqui. Vamos construir bem aqui. Mais um poçozinho. Pronto. Isso aí já vai ajudar bastante. Ó, eles cortaram aqui a árvore. Aê, falta essa aqui que eu esqueci de mandar cortar. Vamos dar mais uma festa aqui. Mais um festival. Eita! Teve um incêndio. Incendiou nosso negócio aqui, velho. Nosso casarão. Caramba, bolas. Sacanagem, mano. Tem que construir outro. Nove pessoas ficaram desabrigadas. Caramba, que barulho foi esse? Acho que foi o poço que terminaram ali. Mandei cortar essa árvore pra não colocar uma casinha aqui do lado pra fazer companhia. Pra eles ganharem um bônusinho de felicidade aqui. Opa, vamos continuar aqui a nossa estradinha. Pronto. Deixa eu ver se a gente já tem material pra construir a melhoria do castelo. A gente precisa de 150 de pedra, mano. Vamos ter que abrir aqui a pedreira novamente. Pronto. Pedreira aberta. Vamos construir outra pedreira também. Ih, mas não tem espaço pra construir a pedreira aqui, mano. Isso é um problem. Pera, deixa eu resolver esse problema. Pronto. Problema resolvido. Pedreira. Caramba, outra tempestade. E aqui dentro a gente vai construir um grande armazém pra armazenar nossos alimentos aqui. Onde a gente pode construir? Tem que ter um lugar aqui, mano. Deixa eu ver como é que tá aqui a nossa produção de alimentos. Eu acho que eu posso destruir. Ah, esse pomar aqui. Destruir esse pomar. Olha, outro incêndio agora na fazenda. E aí a gente constrói esse armazém grandão ali de alimentos. Mas pra isso precisamos de pedra. Olha, pedimos uma fazenda ali. Mas sem problemas. Não criemos cânico. Caramba, outra casa pegando fogo ali. Acho que eles vão apagar a tempo. Porque tem água aqui do lado do mar. Aí, apagaram a tempo. Boa. Ok. O que que a gente pode fazer agora? Hum. Hum. Ah, é. A gente tinha que construir mais um lenhador ali. Deixa eu ver. Raio desse aqui. A gente pode construir bem aqui assim, mais ou menos. Vamos construir uma estrada até lá. A gente vai precisar destruir essa planta aqui. E pronto. A gente já produziu pedra. Ainda não. Estamos produzindo aqui lentamente. Ó, nosso castelo já subiu de nível. Quando a gente terminou esse negócio aqui. Serve pra recrutar heróis. E desbloqueia as balistas. Pra gente colocar na nossa muralha. Eu tô pensando em substituir essa muralha de madeira aqui. Por uma de pedra. Mas eu acho melhor a gente esperar mais um tempo. Que aí eu vou destruir essa pedra aqui. Pra gente poder fechar direitinho aqui a nossa muralha. Opa, opa, opa. Ah, estamos com um problema de carvão. Não estamos produzindo carvão suficiente. Isso é um problema. Pode desencadear outra crise aqui. Vamos construir mais carvoeiros aqui. Afastar das casas que eu descobri que... Causa infelicidade se construindo perto de casas. Vamos colocar esses carvoeiros aqui atrás. Três. E vamos quebrar esses aqui que já estão aqui. Pronto. E aqui a gente cria mais festivais aqui. Pra atrair mais trabalhadores. E a gente já pode construir agora o nosso armazém grandão aqui. Opa! Oh meu Deus! Os dragões! Pera! Vamos abrir aqui... Os nossos... Nossas torres de arqueiro. Eu sabia que esse dragão ia voltar, mano. Eu sabia! Eu acho que não vão conseguir abrir a tempo, hein? Deixa eu despausar aqui pra ver se eles começam a agilizar aí. E bem na hora começa uma tempestade. Cadê o dragão? Olha, ele tá vindo. Cadê os zaqueiros, mano? Os zaqueiros não estão fazendo nada. Ele vai tacar fogo em tudo. Aê! Tão jogando as flechas. Eita, mano. Vai dar bala perdida, porra. Olha os habitantes. Cuidado! Tá matando, tá matando, tá matando. Ele tacou fogo. Acho que foi o raio. Não sei se foi o raio ou foi o dragão. Aí pegou fogo ali a muralha. Ó, o dragão tá olhando e gritando pro fogo. O dragão tá parado, mano. Que dragão mole. Vai morrer aí. Ó, ele tá voltando. Tá olhando pras chamas. Ele vai tacar mais fogo, será? O que será que esse dragão vai fazer? Ó, tá tacando mais fogo na muralha que já tava pegando fogo. Que dragão safado. E os carinha das flechas tacando muitas flechas nele. Nossa, ele não morre, mano. Ele tá levando um monte de flechada e não tá morrendo. Acho que ele tá indo embora, hein? Não, tá não. Tá voltando. Acho que agora ele tá indo embora. É, agora ele tá indo embora. Desistiu. E a gente não perdeu nada, né? Ele só tacou fogo aqui numa... Uma parte da muralha que era bem inútil mesmo. Vou até destruir aqui. E agora vamos continuar nosso trabalho. O que a gente tava fazendo mesmo? Lembrei. Construindo casinha. Não, não era não. Construindo um... O que é o nome? Um armazém grandão. Era isso mesmo. Hum, mas eu não sei onde construir, cara. Hum. Tá, vou construir aqui. Eita, uma casa começou a pegar fogo ali, hein? Casa em chamas. Deixa eu ver se eu já posso construir... Ah, não posso ainda. Ó, posso construir agora um quartel. Quartel vai ser bom pra criar exércitos. Vamos recrutar nosso primeiro exército aqui. Eu vou construir aqui. Não dá, não tem espaço. É, por que que não pode construir aqui? Qual o problema? Eu não sei. Mas eu vou ter que expandir um pouco a muralha mais pra cá, mano. Vou ter que demolir essa parte aqui. Eita, que isso? Não sei, aconteceu alguma coisa. Vou ter que demolir essa parte da muralha aqui. Até algumas pessoas desabrigadas, mano. Vamos construir mais casas aqui. Caramba, alguma coisa... O que que foi isso aqui que pegou fogo aqui, mano? Ah, uma parte da muralha. E acho que duas casinhas que estavam aqui. Foram pro Beleléu. Reconstruir aqui a muralha. Vou destruir aqui... Esse armazém. Destruir essa estrada. Destruir aqui esse pomar também. Construir... Outro pomar lá fora. Hum... Tem que ser um lugar fértil, né? Então vai ser aqui. Construir mais casinhas aqui. E aí... Destruir essas duas casinhas aqui. Hum... Vamos ver agora a expansão do castelo. Se já dá. Caramba, ainda não dá. Mas a gente pode construir aqui. E aí o Grunhall fica excluído ali. Por que que ele dá pra construir o outro, não? Estranho. Hum... Vou construir aqui. Assim. Deixa eu ver se ainda dá pra construir o outro. Não, não dá. Precisa de mais 100 de madeira. Caramba, olha como o castelo cresceu, mano. O castelo tá gigante agora. Aqui dentro das muralhas eu quero só casarão desse tamanho aqui. Os grandões. As casinhas ficam aqui fora, que vai ser a zona rural do nosso reino. As fazendas, os pomares, as áreas industriais. Aqui fica as residências de alto nível, não é mesmo? Eita. Ataque viking. Ataque viking. Ai, meu Deus. E eu não construí as torres de arqueiro daqui, mano? Esse ataque viking vai ser desastroso. Carambolas. Vai ser desastroso. Muito desastroso. Cadê eles? Já chegaram? Chegaram? Caramba, é dois, velho. Dois barcos de vikings. Meu Deus. Caramba. E os caras nem construíram ali ainda a torre de arqueiros. Meu Deus. Ó, desembarcaram longe, pelo menos. Será que vai dar tempo construir? Eu acho que não, porque tem outras coisas construindo aqui também, ó. Ai, caramba. E eu não sei o que fazer. Vou, vou... Caraca. Vou fechar isso daqui. Ah, ele já vai tacar fogo aqui mesmo. Ó, tacou fogo ali. Vai tacar fogo aqui também. Caramba, ele tá sequestrando as pessoas, mano. Olha isso. Eles vão entrar na cidade agora. Incendiando tudo. Ó, eles não entraram na cidade. Eu acho que esses aqui vão entrar. Incendiando tudo. Meu Deus. Que caos. Cidade em chamas. Os caras... Eles se dividiram. Um foi pra cidade, outro foi pra zona rural da cidade. Ó, os arqueiros vão começar a atirar aqui, eu acho. Ó, tão atirando. Caraca, eles sacaram fogo no hospital, mano. Meu Deus. Tão morrendo, tão morrendo. Que caos. Cadê os outros? Conseguiram apagar o fogo do hospital, mas a muralha tá em chamas. Meu Deus. Cadê os outros? Cadê os outros? Ó, tão voltando. Eles tão voltando pros barcos, eu acho. Pela estradinha. O objetivo deles foi... Sequestrar pessoas, ó. Estão pegando escravos, mano. Ó, levando as pessoas no... Nas costas. Tem um, duas, duas pessoas aqui. Deixa eu ver os outros. Os outros, a maioria morreu. Só pegaram uma pessoa, só. Enquanto isso, nosso reino queima em... Arde em chamas aqui. Queima em chamas. E eles voltando pro barco. Caramba. Vou ter que reconstruir tudo aqui. Já vou demolir aqui. Meu Deus. Eu acho que a gente vai precisar, sim, construir uma muralha de pedra agora, mano. A gente vai precisar produzir muita pedra. Pra produzir aqui, pra construir a nossa muralha de pedra. Porque de madeira eles conseguem quebrar muito facilmente. Mas isso a gente faz no próximo episódio, beleza? A gente vai ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Se vocês gostaram, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. Lembrando que o YouTube mudou o algoritmo novamente. Pra você receber notificações, você tem que dar like e ativar o sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima e falou! Enquanto isso, eu vou ficar aqui demolindo as coisas que pegaram fogo aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho